Fala pessoal, estamos começando mais um Caipiras Cash e no programa de hoje nós vamos falar sobre desenvolvimento pessoal e profissional e as técnicas de PNL que auxiliam no dia a dia. Vamos abordar como o trabalho de coach pode ajudar na vida pessoal e profissional e no dia a dia em geral e também conhecer um pouco sobre essas técnicas de PNL que na verdade é a programação neurolinguística. E a nossa convidada de hoje que é coach, business trainer, practitioner, que é o praticante em PNL. Ela tem essa formação pelo Instituto Brasileiro de Neurodesenvolvimento. Ela é palestrante, consultora de negócios e especialista em gestão comportamental. Membro da Sociedade Brasileira de Coach, que é referência em coach psicologia positiva, treinamentos e soluções de alta performance. Que currículo, hein? Formada em administração de empresas, com 15 anos de experiência dividida entre sistema de gestão da qualidade, ISO 9000 e no segmento metalúrgico e consultoria no segmento de franchise. É isso, né? Thalita Leite, seja muito bem-vinda. É um prazer enorme ter você aqui com a gente. Para a gente poder falar desse conteúdo maravilhoso que eu estava há muito tempo querendo trazer alguém aqui e a gente acabou encontrando aí e a gente vai querer saber um pouquinho o que isso pode trazer de mudança, o que pode trazer de diferencial na vida das pessoas. Seja muito bem-vinda, Thalita. Obrigada pelo convite, estou muito feliz, muito grata, muito honrada de estar aqui com vocês hoje. E é isso, né? Vamos lá falar de desenvolvimento humano. Que legal, cara. Olha aí, a gente está evoluindo demais. Meu Deus do céu. Desde que a gente começou, a ideia foi sempre trazer pessoas que pudessem realmente agregar com a gente, trazer conteúdo, um conteúdo bacana, um conteúdo legal que pudesse compartilhar. Não só para nós aqui, mas para quem está ouvindo, para quem está nos assistindo. Então eu acredito que a gente está conseguindo fazer isso. Hoje é mais um podcast, é o nosso oitavo podcast, mas eu tenho certeza que, antes de começar, eu tenho certeza que o conteúdo vai ser muito rico, muito rico. E vai agregar, não só para a gente, mais uma vez, mas para todos que estão nos ouvindo e nos assistindo. Certo, galera? Correto. Até mesmo, assim, eu estudo psicologia, né? Então, eu sempre ouvi falar muito de PNL, Programação Neurolinguística. Só que a Programação Neurolinguística, ela não é ensinada na faculdade de psicologia. Não, pelo menos, até o semestre que eu estou, que atualmente eu não tive essa matéria. Pelo que eu lembro de ver minha grade, eu não tenho. Então, assim, eu sempre tive muita curiosidade, né? Então, aí na hora que a gente falou da Thalita, eu já fui pesquisar um pouquinho mais sobre o trabalho dela. Falei, caramba, tem PNL, eu vou ficar sabendo o que é. Demorou, né? Isso aí, bacana. Bom, a gente está com o nosso time de caipiras aqui também, né? Junto, fazendo esse podcast. O nosso cara do marketing digital aí, que acabou de falar sobre estudante, né? De psicologia, Matheus Megda. Fala pouco, né? Fala muito! O nosso especialista em mercado financeiro e investimentos aí, Waldemir Carvalho. Estou aqui presente. Aí, ó. Nos bastidores nós temos aí o nosso editor, produtor, fera, Diogo Machado. Ferramenta. Ferramenta. Dando um talento nas câmeras aí na edição. Nosso produtor de áudio aí, sonorização, Léo Rubis. E eu que vos fala. O meia boca do podcast. O ver fora. E hoje, nós temos um parceiro novo aí contribuindo com a gente. Trouxe uma porção muito saborosa, que a gente vai se deliciar no final do podcast. Belo Forno, bistrô. Muito obrigado por esse prato, que a gente vai se deliciar aqui ao final do podcast. Um abraço ao Renan aí. Muito obrigado mesmo. Mas antes disso, vamos repassar também os nossos patrocinadores, que estão colaborando com toda essa nossa estrutura. Apesar de simples, mas ao mesmo tempo, são pessoas que estão, desde o início, nos ajudando. Beleza? Chama os nossos patrocinadores aí, por favor. Você mulher que deseja cuidar do corpo, saúde e de quebra ficar ainda mais linda para o verão, conheça o Centro de Estética Personalizada Adriana Salles Liporini, graduada em Estética e Cosmetologia e especializada na área há mais de 10 anos. A clínica oferece um tratamento personalizado e de qualidade, onde você encontra uma infinidade de procedimentos corporal e facial. Dentre alguns, luz intensa pulsada, limpeza de pele, epilação, micropigmentação de sobrancelhas, detox corporal, lipoescultura gessada, microagulhamento e muito mais. Corra e agende já a sua avaliação. O que seu churrasco precisa são de cortes especiais e selecionados, com todo o sabor e a suculência dos kits gourmetizados e de qualidade inconfundível. Reserve hoje a sua experiência e sinta uma explosão de sabores, um mix de sentimentos. Galeria, mais do que um churrasco, uma experiência. Bom, galera, dando sequência aí, sem mais delongas, vamos dar início aí ao nosso bate-papo aí com a Thalita. Vamos conhecer esse mundo aí, né, que talvez esteja presente com a gente, mas a gente ainda quer conhecer um pouco mais e por isso que a gente trouxe uma especialista para falar sobre isso. A Thalita está toda empolgada, né? Ela está. Então, antes de mais nada, Thalita Leite. Quem é a Thalita Leite? Como que é o seu trabalho de coaching em desenvolvimento pessoal e profissional, né? E especialista em gestão complementar. Conta um pouco de você e como que é esse trabalho? Como que você desenvolve esse trabalho aí? É, depois dessa apresentação aí, eu estou, na verdade, me achando aqui. Estou até preocupada, né? Mas tem que se achar mesmo, com um currículo desse tamanho aí. Mas, além desse currículo, né, eu acho que a nossa identidade, ela é muito mais do que um currículo. E eu, hoje, sou uma mulher extremamente realizada. Me sinto muito amada, primeiramente por Deus, pela minha família, por todas as pessoas que vivem ao meu redor. E a Thalita é uma pessoa que vem de uma estrutura familiar muito escassa, né, muito simples. Porém, dentro dessa escassez, eu tenho o meu pai, que é uma pessoa extremamente empreendedora. E, ao longo da vida, ele sempre buscou empreender. E eu lembro que, eu pequena, o meu pai sempre foi alguém que foi fora da caixa. Meu pai era uma pessoa de mentalidade de crescimento. Meu pai, ele nunca aceitou o que as condições sociais impunham pra ele ali. Então, meu pai, desde sempre, empreendeu. Quebrou inúmeras vezes, mas recomeçou inúmeras vezes. Então, eu acredito que eu trouxe isso do meu pai, né? Essa mentalidade de crescimento. Esse desejo grandioso de crescer e de ser melhor. Independente da condição social. E é nisso que eu acredito, né? Que o ser humano, ele é capaz, né? Com certeza. E as oportunidades somos nós que vamos criando, né? E foi assim, ao longo da minha vida. Então, meu pai, ele teve toda essa trajetória. Teve uma grande importância no segmento de transporte. Ele teve, ele participou, né? Ele teve uma grande participação em duas grandes transportadoras lá de Sertãozinho. Olha que legal. Teve seus desafios ao longo da vida, mas ele é o meu grande exemplo, né? Então, eu acho que essa criação, né? Mesmo dentro de um ambiente escasso, de uma situação financeira muito difícil, trouxe pra mim, na verdade, um comportamento que me trouxe outros resultados. Então, essa sou eu. Mas aí, a minha vida toda, eu sempre busquei, né? Me desenvolver. O desenvolvimento, ele sempre fez parte. Porque as oportunidades da minha vida só apareceram através do desenvolvimento, do estudo, né? Da busca por algo. Conhecimento, exatamente. Só que quando chegou em 2017, eu passei pela maternidade, né? Era algo que a gente queria muito. Eu e meu esposo. Só que depois, ali de 2017, deu uma bagunçada as minhas emoções ali, né? Eu comecei a me ver de uma forma que não era natural. Eu comecei a não me reconhecer. E foi ali em 2019, dois anos depois de viver uma bagunça emocional, que eu comecei uma busca intensa por desenvolvimento mesmo pessoal, em busca de ter autoconhecimento. Primeiro pra você, né? Primeiro pra mim. Eu falei, cara, eu preciso romper. Eu não posso, eu não sou essa pessoa. Eu nunca fui assim. E lá em 2019, eu passei por um processo de coaching, que foi transformador na minha vida. Ali eu pude ressignificar muitas crenças limitantes, que foram construídas ao longo da minha trajetória, né? Da minha vida. Então, o coaching ali, ele foi realmente muito transformador. E eu comecei a entender quais eram os meus talentos naturais. Porque eu vinha trabalhando muito, né? Me desenvolvendo na minha carreira profissional. Só que chegou num momento que aquilo não fazia sentido. Eu trabalhava, eu até era feliz, mas não tinha sentido. Quando eu tive um encontro comigo mesma, e eu comecei a entender quais eram os meus talentos naturais, eu tive um despertar. Eu falei, não, pera lá. Agora eu vou mudar isso aqui. O jogo vai mudar. É como se você tivesse encontrado seu propósito? Meu propósito. E eu tenho uma opinião até diferente em relação ao propósito. Sabe? Duas pessoas, elas falam demais sobre propósito. Só que o propósito a gente não encontra. O propósito a gente se submete. Porque o nosso propósito, ele é um só. O nosso propósito é servir as pessoas. Que é o que a gente tá fazendo aqui. A gente tá servindo ao próximo. O que a gente encontra é a nossa vocação. Que são os talentos naturais que o Senhor nos dá. É aí que vira a chave. Porque senão você vai passar a sua vida inteira buscando um propósito e você não vai encontrar. Porque na verdade o propósito está em servir o outro. Então a sua vida, ela tem que estar em função de servir o próximo. Você vai encontrar a vocação. Como que você vai fazer isso? E foi isso que eu encontrei. Então ali no processo de coaching, eu comecei a entender quem eu era de verdade. Qual era o meu talento? Eu comecei a entender que eu comunico muito bem. Estou um pouco nervosa. Mas não parece. Não parece mesmo. Mas assim, eu comecei a entender que eu sou uma boa comunicadora. Eu gosto de pessoas, de me relacionar. E o coaching tinha tudo a ver com isso. Sempre quis fazer psicologia, mas não deu. Mas o coaching, ele me trouxe a possibilidade de cuidar de pessoas também. Do emocional. Fazer com que elas sejam aquilo que elas realmente nasceram para ser. Da mesma forma que alguém fez isso comigo. Então foi a partir de 2019 que eu ingressei nessa jornada de autodesenvolvimento e profissionalização. Porque aí eu também fui buscar todas essas formações. De 2019 para cá, são mais de 30 certificados. Porque assim, eu realmente me dediquei muito. Eu falei, é isso que eu quero. Entrou de cabeça mesmo. Eu entrei de cabeça. E sou muito feliz. Então hoje eu estou como coach. Eu não sou coach, porque eu sou a Thalita, amada de Deus, amada pela família. Mas eu estou como coach, formada pela SBXC Coaching. Que é uma instituição muito bacana. Que tem muito a ver com os meus valores. E para quem não conhece o coaching, né? Eu acho que é importante a gente dar uma clareada aqui, né? O que é o coaching? Realmente, né? A gente tem que... Às vezes quem está ouvindo ou assistindo, fala assim, mas o que é um coaching, né? Só acho interessante, apontar só uma coisinha que é muito bacana que a gente pega em comum em praticamente todos os participantes que a gente teve, todos os convidados que a gente teve aqui até hoje. Que a grande virada de chave, que eu gosto muito dessa palavra, dessa expressão, a virada de chave, né? Porque fica muito bem claro. A grande virada de chave aconteceu no momento de necessidade. Assim, você realmente quis mudar a sua vida por conta que a necessidade bateu a porta. A necessidade apertou ali, entendeu? É claro que a gente vai falar mais sobre isso na frente, mas vale a pena apontar porque a gente estava justamente nesse assunto. E é algo em comum que acontece praticamente com todos os convidados que a gente vê aqui. Inclusive com a gente, né? Inclusive com a gente. Inclusive com a gente, né? A necessidade bateu a porta, então a gente... Hoje, principalmente eu e o Waldemir, a gente fala muito sobre educação financeira, sobre investimento. O projeto nasceu inicialmente nesse sentido, só que nós dois passamos por extremas necessidades de não saber lidar com dinheiro. E hoje a gente se profissionalizou e ensina as pessoas a lidar com dinheiro. É mais ou menos a mesma coisa. Foi um ponto que ela tocou aí, né? Que ela falou que ela começou porque ela foi buscar pra ela, né? Pra gente, aconteceu da mesma maneira. Exatamente igual. A gente buscou conhecimento pra tentar sair de uma situação que a gente se encontrava no momento. A gente conseguiu um caminho e através disso foi mostrar esse caminho pra outras pessoas. É o que nos trouxe até aqui. É aí que mora todo o negócio. Porque assim, quando você tá num momento de necessidade, o que você faz? Você se conforma ou você busca sair de lá? Entendeu? E é aí que mora a diferença de tudo isso, né? É, eu percebo que é assim, quando você passa por essa transformação, você não quer que aquilo fique somente pra você. Você quer transbordar. Você transborda. Você transborda, você vê outra pessoa passando por aquilo, você fala, cara, não dá pra ficar assim, não dá pra ser assim. Se mudou a minha vida, vai mudar a sua também. Então é algo muito poderoso. E o mais interessante é que no começo da transição, nós somos vistos como loucos, né? Porque é tão impactante pra gente, que a gente quer falar com todo mundo, né? A gente fala, fala, fala. Mas o que a pessoa tá falando? Não cansa de falar isso? Porque aquilo te consome de uma maneira que você quer transbordar tanto, só que as pessoas, às vezes, elas não têm a capacidade no momento de compreender tudo que você tá falando, né? E a gente é passado como louco no início. Isso aí depois que a gente acaba de desenvolver, e as pessoas veem a transformação na gente de verdade, começam a procurar a gente. Mas como é que você fez isso? Como é que faz? Onde a gente começa a ensinar as pessoas, porque elas dão crédito, porque viu a transformação na gente, né? Essa semana eu vi um story seu, de uma moça dando um depoimento, né? Que ela ficou até emocionada, que o trabalho que você desenvolveu pra ela, ela chegou a chorar e tal, né? Então, isso vem de encontro, né? Por exemplo, você fez pra você, deu certo, você transbordou, compartilhou, tá compartilhando com outras pessoas, ajudando outras pessoas, e a pessoa fez um depoimento super emocionada de... E deve ser surreal isso pra você, né? Deve ser um depoimento desse jeito. Pessoa chorando, cara, assim, falando que, ó, ela me descreveu aqui, às vezes, eu não tô falando assim superficialmente, porque eu ouvi, porque eu achei fantástico, né? É, o verdadeiro pagamento que vem, na verdade, é esse. Porque o dinheiro, ele acaba sendo uma consequência. Exatamente. Quando você gosta do que você tá fazendo, você se torna bom naquilo, é fato. Você vai buscar conhecimento, você não vai fazer meia boca. Você quer ser o melhor naquilo. Porque você tem, no fundo, um... Algo maior, é uma pessoa que tá do outro lado, né? Então, você precisa oferecer o seu melhor ali. E quando acontecem esses depoimentos, que acontecem de forma muito natural, né? É de deixar, assim, o coração, né? Você fica com, meu Deus do céu. Tem hora que eu olho e falo, nossa, mas é tudo isso, né? Mas é algo realmente muito motivador. Isso já aconteceu comigo também. Inclusive, você falou dessa parte do dinheiro, que ele é consequência, né? Hoje mesmo eu tava escutando um podcast de um livro, que foi um livro que foi um... O Divisor de Águas na Minha Vida, do Pai Rico e Pai Pobre, né? Todo mundo já sabe. Eu não canso de falar disso. Eu tava ouvindo alguns comentários, pegaram seis ou sete lições do livro, e o pessoal fez um podcast sobre esse livro. E um dos comentários foi dessa parte do dinheiro que o livro traz. Que é considerado o Robert lá, que é o personagem do livro lá. Ele fala que ele trabalhou de graça, mas por conhecimento. E ele não entendiu o porquê. Então, hoje, o que você quer dizer com relação ao dinheiro, a gente, às vezes, trabalha até de graça, porque o dinheiro vai ser uma consequência. Isso é natural. Primeiro, por causa de ajuda, de contribuição ao próximo. E segundo, você acaba se tornando muito bom no que você faz, e que o dinheiro vai vir naturalmente. Então, a gente gosta tanto que a gente faz, que às vezes, realmente, a gente poderia trabalhar de graça. Porque, não só trabalhar de graça, porque o conhecimento que a gente adquire, ninguém tira da gente. Se alguém chegar hoje e tirar todo o nosso dinheiro, todo o valor, valor em dinheiro, estou falando de valor em dinheiro, rapidamente a gente pode construir de novo, porque o conhecimento que a gente está adquirindo, isso ninguém tira. E isso é o que vale mais dinheiro. Porque o dinheiro vem e vai, o dinheiro só troca de mão. A diferença é como você conserva ele para você construir um patrimônio. Essa é a grande diferença. Mas o conhecimento é a maior riqueza que a gente pode ter. São duas coisas que eu acho que são muito mais valiosas do que dinheiro. É o tempo, porque o tempo é escasso. Todo mundo sabe que a gente vai morrer um dia. É um dos maiores patrimônios que a gente tem, então a gente tem que valorizar. E o outro é o conhecimento. Conhecimento, se você, tudo que você aprender, você conseguir absorver, colocar em prática, ninguém vai tirar isso de você. Retire todo o dinheiro seu, que você vai construir tudo novamente, entendeu? Estou voltando lá. Dando sequência na apresentação. O que significa coaching? É, deixa eu explicar, porque a gente cortou, né? O coaching hoje é muito falado, né? Muito falado. Até um pouco... Não sei se esse é o termo. Até se eu me perdoe se eu estiver... Vulgarizado, né? Vulgarizado. Porque eu acho que pessoas deram uma queimada no passado. Eu já percebi isso. Sim. Hoje eu percebo que tem tido uma melhora, né? Também acho. Mas teve um período que era muito crítico, né? Inclusive, quando eu decidi me tornar coaching, eu tive um pouco de receio. Como que eu seria recebida, né? Aceitação, né? Aceitação. Como que você se apresenta e como que as pessoas vão ficar lá em coaching. Exatamente. Só que depois você começa a perceber o tanto que ele é transformador, e aí você quebra essa objeção e você começa a ter também uma aceitação maior. Mas o coaching, na verdade, ele é uma metodologia, né? Muito eficiente para a transformação de pessoas no sentido em que ela, na verdade, ela conduz o coaching, que é... Então, assim, o coaching... Deixa eu explicar as palavras aqui, porque é bem... O coaching é a metodologia, tá? Que possui muitas ferramentas que conduzem o coaching, que é o cliente, para que ele saia do seu ponto A, que é o seu estado atual, e ele chegue no seu ponto B, que é o estado desejado. No objetivo. No seu objetivo. Então, se você está no ponto A, e você precisa chegar no ponto B, e as pessoas não sabem como fazer isso... O coaching está ali para fazer essa ligação. O coaching é o que faz essa ponte. Por isso que exige até coaching do esporte. Não é só a gente que está falando de profissional, de empresas, isso, mas eu já vi, coaching que ajuda atletas. Sim, coaching esportivo, coaching de emagrecimento. Por quê? Se você é especialista numa área, e você faz uma formação em coaching, você é totalmente capaz de ser coach naquela área. Porque você vai usar o seu conhecimento e você vai conduzir o seu coach para que ele chegue no ponto B, de maneira mais assertiva, através de todas as ferramentas que a metodologia coaching te oferece. Então, ele é muito assertivo, traz muito resultado. Na primeira etapa ali do processo de coaching, tem a parte de autoconhecimento, valores. Então, a pessoa passa também por um processo de transformação, onde ela mergulha dentro de si. E ela começa a descobrir forças que nem ela sabia. Até no inconsciente trabalha. De forma inconsciente. Aí a gente vai ver um pouquinho depois na PNL, como que a PNL, ela casa bem aqui. Legal, né? Mas é um processo transformador, viu, Dom? Antigamente, antigamente, não tão... No passado, não tão distante. Eu tinha alunos no meu curso que falaram, você é um coach, não sei o quê. Falei, cara, não sou. E ainda estava bem esse tema. Primeiro, porque eu não estudei para ser coach. Eu não gosto da sua formação. Segundo, porque tinha essa vulgarização, né? Porque tem pessoas que usaram esse nome e queimaram. Porque eu acho um trabalho fantástico. Eu conheço pessoas que usam o trabalho de coaching para melhorar a performance no trabalho e em várias outras coisas. Mas no passado deu uma queimada no nome coach. Ser coach, eu sou coach. Não, é a pessoa que está tentando vender alguma coisa ali. Muita gente sem informação, entendeu? Exatamente, é. Ela falava, ó, eu vou ensinar isso, então eu sou coach nisso. É, mas hoje a gente... Por isso que eu falo. Você falou muito bem. Todas as pessoas que estão vindo aqui, estão trazendo conteúdo riquíssimo e tal. Então, isso que é importante. A gente está pegando assim, abrindo e passando a informação, né? Porque é isso que quem está ouvindo e assistindo precisa ter. É isso que a gente precisa levar. Odu, e é uma questão de cultura, né? Isso acontece no Brasil, porque fora do Brasil, o coach, ele é um profissional, assim, muito requisitado. É a coisa mais natural também. É a coisa mais natural. Então, você tem ele para todas as áreas, inclusive dentro das empresas, né? Hoje, no Brasil, o que nós temos mais próximo, dentro das empresas, com coaching, é o sistema de gestão da qualidade. Que é a área, que é uma das minhas áreas de atuação, né? No passado. Porque existem várias ferramentas dentro do coaching que são similares ao sistema de gestão da qualidade. Que é a questão de plano de ação, planejamento, você fazer... Enfim, toda essa parte do planejamento mesmo, pessoal, análise, análise de SWOT. Análise de SWOT. Isso. Legal. Bom, posso para a próxima pergunta? Bom, a próxima pergunta é assim, é uma pergunta chave que eu acho que a gente vai abordar bem mais coisas aí que vai... Até para a gente. Várias dúvidas. Eu acho que o Demir, o Matheus, o Matheus já é mais que eu, né? Conhecedor. Eu acho que vai me ajudar bastante. Então, o que seria a palavra PNL? O que é o PNL? Conta um pouco das técnicas e como o PNL realmente pode ajudar as pessoas. Como a gente já deu uma explanada, mas como o PNL pode realmente chegar na vida de uma pessoa e mudar? Então, eu vou bem no sentido mesmo da palavra para que fique bem claro, né? Para que fique bem simplificado, né? Então, PNL vem de programação, então programa, configurar, um passo a passo sistêmico, tá? Então, essa palavra ela está nesse sentido, de programação, de configurar. O neuro, ele vem de neuroanatomia, que é o funcionamento da sua mente através das programações, ok? Certo. Linguística é as palavras que influenciam na nossa programação, que influenciam os nossos sentimentos. Vamos assim, ó. Se você parar para pensar, todas as vezes que você fala, você é a primeira pessoa que se ouve. Então, essa palavra, ela entra pelos seus ouvidos, ela vai para o seu cérebro. E ela vai atingir a sua programação. E ela vai te trazer sentimentos, que vai te levar para ações, que vai te trazer resultados. Então, a palavra, ela tem um poder muito grande. E quando a gente fala em linguística, não é só a palavra em si, né? É a sua fala em si, mas todo o seu comportamento, o seu gestual, toda a sua comunicação. Então, a forma com que você se comunica impacta diretamente no resultado que você vai ter. A gente está falando aqui com pessoas que mexem com finanças, né? Vocês devem conhecer o Segredos da Mente Milionária, que é do Tim Harve. É um livro super famoso. E lá o Tim Harve fala uma coisa que ele traz muito próximo aqui da PNL. Que ele fala do método PSAR. Que ele fala o pensamento, que gera um sentimento, que te leva para uma ação, que vai te trazer um resultado. O que ele quer dizer aqui? Se eu penso coisas boas, automaticamente o meu sentimento em relação àquilo é bom. As minhas ações vão ser alinhadas com aquilo que eu pensei. E os meus resultados só podem ser positivos. Então, quando eu estou falando da PNL, eu estou falando de uma reprogramação mental. Ao longo da nossa vida, a gente vai vivendo, né? Ali, os nossos pais, eles vão influenciando diretamente na nossa vida. Gerando crenças. Gerando crenças. Isso é normal. Todos nós temos, né? Crenças limitantes, crenças fortalecedoras. A própria sociedade. Então, a gente está exposto o tempo todo. Principalmente até os seis anos de idade. O sistema de crença, ele é formado ali até os seis anos de idade. Então, você imagina a sua mente como uma bola. Só que até os seis anos de idade, você só tem metade. Eu já estudei sobre essa base de construção de crenças, paradigmas. Então, quando a criança tem... Sou o pior da mesma. Você nunca estudou isso aí? Não. É isso que eu estou falando. Pois, hoje eu tenho um treinamento que eu peguei daquele grupo lá que a gente fez uma live uma vez. Eu expliquei para o pessoal de onde é que vinham as crenças, né? Porque quando você tem até seis anos de idade, você é como uma espuma. Você só absorve. Você não tem a parte do consciente, que é a parte que filtra para saber se aquilo realmente é verdade ou se é mentira. Então, até os seis anos de idade, você só absorve. A partir dos seis anos de idade, você começa a filtrar aquilo para saber se é verdade ou mentira. Só que, porém, de onde é que você vai filtrar essas verdades? De pessoas que também têm crenças. Então, aqui na mesa eu estou com seis anos de idade, viu? Não, mas até aproveitando esse gancho aí, a criança, na verdade, na formação do cérebro, o ser humano, né? Na formação do cérebro, ele começa a desenvolver a parte do cérebro que é responsável pelas tomadas de decisões e pela formação própria de opinião a partir dos sete anos. Entendeu? Até os seis anos ele não tem o cérebro totalmente desenvolvido, capaz de gerar opinião própria. Só absorve. Ele só absorve. É tudo o que ele vê ao redor, essas coisas. A partir dos seis, sete anos de idade, alguns mais jovens, alguns mais velhos, ele desenvolve essa parte do cérebro que é responsável pela tomada de decisões e opiniões próprias. Aí, depois que você aprende a tomar decisão, aí seu pai vai e fala com você se você chupar mangue e beber leite faz mal. Dinheiro não dá em árvore. Para você, aquilo vai ser a sua verdade. Dinheiro é sujo. Então, se você ouve aquilo desde pequeno, quando você já está começando a formar a sua parte consciente, aquilo, até você conseguir quebrar aquilo, para você vai ser a sua verdade. Sim. Entendi. Essa parte eu entendi. Então, muitas vezes, nós esquecemos que a palavra tem poder. E a nossa palavra tem um poder absurdo. Absurdo. E o tempo todo, a gente acaba, muitas vezes, declarando coisas que não estão ao nosso favor. Eu ouvi uma vez que reclamar é reclamar duas vezes sobre um problema, sobre uma situação. Aí você tem, está lá, um problema no casamento, aí você fala, meu casamento é uma caca. Meu serviço é uma caca. Você está transmitindo aquilo para você mesmo. Você começa a atrair isso. Isso fala também sobre o poder da atração. Então, a PNL, ela tem uma relação muito forte com a questão linguística, né? E aí, através das técnicas de PNL, nós conseguimos reprogramar a mente. Reprogramação de crenças, desbloqueio de traumas emocionais causados no passado. Então, a PNL, ela casa muito bem com o coaching. Por quê? Eu estou lá fazendo um processo de coaching. Eu tenho uma pessoa, um coachee, ali cheio de crenças, cheio de paradigmas, situações que aconteceram ao longo da infância. Mas ele está aqui no ponto A e ele não consegue sair do ponto A. Só que muito do que faz com que ele não saia do ponto A, são essas crenças. O senso de incapacidade, ele não consegue, ele patina, ele sabe para onde ele quer ir, mas ele não consegue. Então, o coach, ele vai fazer o quê? Ele vai pegar na mão e ele vai dizer, olha, vem cá. Vamos entender melhor como que é essas crenças aqui. E a gente começa a fazer uma reprogramação. Entende quais são essas crenças limitantes. Se você não conhece o seu inimigo, você não consegue combater ele. Então, através da clareza, clareza sobre o objetivo, clareza sobre quem você é, quais são os seus valores, quais são as suas forças. A gente não é educado dessa forma. Infelizmente, inteligência emocional não é ensinado nas escolas. Nem educação financeira. Nem educação financeira. E a gente já falou isso aqui no podcast. Você não pede o gancho, né, Edu? Inteligência emocional e educação financeira é uma coisa que deveria ser ensinado nas escolas. Obrigatório. Então, quando a gente consegue quebrar isso, fica muito mais fácil. Porque nós traçamos um caminho. Aí tem várias técnicas que vão fazer parte desse processo para que ele realmente chegue no objetivo. Então, a partir do momento que ele tem clareza e ele tem essa autoconfiança, fica muito mais fácil que ele faça isso, né, de maneira mais rápida, mais assertiva. Tem bastante a ver com psicologia, né, assim, pelo que eu tô vendo. Muito, muito. Tem bastante a ver com psicologia, porque entender a questão de entender a mente, poder... Eu tenho emocional... Eu já tive muitas matérias que falam sobre o neuro, né. Neuroanatomofisiologia, neurofisiologia. Então, na hora que ela falou do neuro aí, né, eu acho que é o que... Você viu uma ligação, né. Não, e aí o que é legal, você viu uma ligação na psicologia e você viu uma ligação no marketing digital também. Porque é muito o que ela tá falando, o que que é? É copy. Ah, sim. Entendeu? Que é você saber utilizar as palavras corretas, né. Usar as palavras persuasivas. É o gatilho de escassez, né. Então, assim, tudo isso você vai... As palavras persuasivas, você falou tudo. Na verdade, você vai ver a PNL aplicada a vários segmentos. PNL em vendas. Que é quando eu começo a entender como que eu faço rapor com o meu cliente. Porque é inconsciente, lembra que é inconsciente? Então, se eu tô de frente com uma pessoa e ela coloca a mão na cabeça, por exemplo, e eu entendo de PNL, eu começo a colocar a mão na cabeça. A mente dela entende que nós somos semelhantes. E ela fica muito mais receptiva àquilo que eu tô dizendo. Só pra quem não sabe, o que que é rapor? Rapor é uma identificação, é uma comunicação corporal. Isso, é uma aceitação. Você entra em rapor. Nós estamos em concordância, ok? A pessoa vai fazer uma... Tá conversando... Vai fazer uma venda. O cara entra numa loja e a pessoa ainda não tá muito receptiva. Ela percebe, ela começa... Utilizar as técnicas ali de rapor, né. Cria um rapor. A questão de comunicação também. Entonação vocal. Então, tem vários códigos ali que você vai utilizando e vai ficando muito mais fácil. Eu quero só falar uma coisa em relação à psicologia e coaching, né. Porque é polêmico isso, né. Inclusive, teve um período que os psicólogos estavam querendo matar os coaches. Eu ia comentar sobre isso. Porra, nós colocamos Deus de perto aqui. Falou com o Matheus do meu lado. E eu não sabia. Eita. Não, ó. Na verdade, assim. Eu já ouvi muita gente falando. Inclusive, na hora que você tava falando de coach. Eu tava lembrando de vários e vários casos desse, entendeu. Tipo assim, o pessoal mesmo lá da faculdade. Criticando demais os coaches, entendeu. Falando que... Ah, que coach é isso. Coach é aquilo e tal. Mas, assim, é muito por conta daquilo que o Du falou no começo do episódio, entendeu. Que foi a vulgarização. Vulgarização, mas porque algumas pessoas erradas queimaram. Exatamente. E acabaram queimando. Então, tipo assim, tinha muita gente que falava. Ah, eu sou coach em inteligência emocional. Eu sou coach. Eu vi um cara falando que ele era coach em psicologia. Mas ele não tinha nenhum tipo de informação, entendeu. Nem como coach, nem como psicólogo. Isso acontece no mercado financeiro. Ah, eu sou coach financeiro. Eu tô no mundo dos investimentos aqui e vou te ensinar a se tornar um milionário, por exemplo. Aí o cara não tem nenhuma casa pra morar, não tem um carro, não tem nada. Mas ele fala que ele vai transformar a vida financeira da pessoa. Só que ele mesmo não consegue fazer pra ele. Então, é bem do que você falou no começo. É o que aconteceu com a gente. A gente é muito... É... É... Vivência. A gente... Skin the game. É, skin the game. Pela e risco. Então, a gente tem isso. A gente... Eu, por exemplo, ele sabe muito disso. Às vezes ele entra em algumas situações que ele fala... Eu falo, ó, eu não vou pôr a mão aí porque eu ainda não tô com total confiança e conhecimento. Mas talvez ele já tá. Mas ele sabe disso. Por quê? Porque eu procuro me interar sobre algum assunto pra poder falar assim... Aconteceu um caso uma vez de um pessoal que entrou em contato com a gente, querendo fazer uma parceria. E falou de um tipo de investimento aí e tal, né? E o que eles queriam. Eu falo, ó, inclusive você pode pegar esse investimento e ofertar pros seus clientes, né? Fazer indicação, né? É. Aí eu falei, ó... Foi a primeira coisa. Eu falei assim, ó... Se eu não uso pra mim, eu não indico pros outros. Então, esse é o primeiro ponto. Se eu não fiz pra mim, eu não indico, entendeu? Então, primeiro, eu tenho que ter certeza que esse negócio é bom e que realmente dá certo. Então, eu uso muito isso, entendeu? Foi igual quando... Então, a questão do coach aí que foi, entre aspas, vulgarizada, de pessoas que fizeram isso, né? Que falavam que eram isso, que ia transformar isso e aquilo. Quando, na verdade, elas mesmas não foram transformadas, né? Foi igual os alunos, sei lá, falavam que você era coach, né? Você falava, eu não sou coach. Não, você é coach. Como é que ele ia falar que ele era coach se ele nunca fez um treinamento pra capacitar, pra falar que ele era coach, né? Sim. Um ponto importante aqui em relação à psicologia, que entra... Vixe, Maria, você pariu. Não, vocês não vão brigar com isso, não. Não, mas é que, por exemplo, quando eu vou iniciar um processo de coaching, eu faço uma primeira reunião pra identificar qual é a causa. Ah, eu tenho depressão, eu tenho crises de ansiedade. Não é pro coaching, isso é pro psicólogo, tá? O coaching, ele não vai tratar a depressão, né? O coaching, ele... Legal, a gente já vai até separando as coisas. Isso, a gente já vai virar amigo de novo, viu, Matheus? Então, o coaching, eu não trato esse tipo de situação, né? O coaching, ele precisa de alguém que está emocionalmente saudável, tá? Não totalmente, mas ele tem que ter um nível de saúde mental pra que ele consiga ser conduzido pra esse ponto B. E até absorver, né? E até absorver, né? Isso, ele precisa estar preparado, tem que ter um nível de preparação. Então, o que eu faço nesses casos? Eu tenho psicólogos, né? Que são amigos, e eu vou indicar pra que ele passe por um psicólogo. Daqui a pouco você já deixa o cartão seu. Já deixa o cartão, Matheus. Porque, futuramente, já pode entrar, né? Fechar uma parceria. Isso daí que vocês falaram, assim, que vocês estavam citando agora há pouco. Sabe o que aconteceu hoje? Uma pessoa me chamou no meu Instagram. E no meu Instagram pessoal, tem lá na bio, alguma das coisas que eu faço. Inclusive, que eu trabalho com marketing digital, né? E aí, a pessoa manda mensagem assim. Primeiro, ela comentou numa foto minha, falando... Eu falo assim, ó. Dá uma olhada no seu PV. Aí eu entrei no PV, aí ele tava falando assim, ó. Era uma moça. Até lembro o nome, é claro que eu não vou falar. Faz água, hein? Aí ela falou assim, ó. Bom, eu tenho um método que eu utilizo, que eu mudei a minha vida. E eu queria apresentar pra você. Porque, assim, na verdade, eu só quero apresentar isso porque eu tava vendo o seu perfil aqui. Analisei o seu perfil e vi que você é uma pessoa perfeita. E que se encaixa exatamente no que eu vou te oferecer. Me deu vontade de falar assim, pra que eu não sei mentirosa? Você não viu meu perfil, você nem viu que tava escrito na bio. E você tá falando que você viu meu perfil e eu identifico. Você tá querendo ganhar dinheiro, mas aí eu não falei nada. Mas isso acontece muito. Mas a pessoa não sabe nem quem você é, entendeu? Pois é. Quando eu tenho um pouquinho de tempo, que é muito difícil isso acontecer, eu dou corda pra ver até onde vai. Eu dou corda. Dá vontade, dá vontade. Eu não sou muito fã. PNL, ficou bacana, cara. É, não, ficou fantástico. Inclusive essa divisão que fez os psicólogos do corte aí. Essa aí já... Eu anotei aqui, ó. Porque eu acho que futuramente eu até vou precisar de um treinamento desse. Programar o neuro na parte linguística. Então o que você fala tem a ver com a sua programação, que vai ter a ver com a sua mente. Duto, tem tudo. É tudo legal. Não, não é que eu tô fera. Eu adoro estar na mesa onde eu sei menos. Que é onde eu aprendo. Eu adoro. Mas se você já usou uma técnica que ela já explicou hoje. Você falando pra isso... Isso eu tenho até que tomar cuidado pra melhorar isso da minha parte. Isso é uma coisa minha mesmo que eu tenho que melhorar. Eu acho que todo mundo deveria passar por um processo assim, né? Ter esse nível de conhecimento. Porque isso é muito transformador, né? Então sim, independente da área de atuação. Porque é possível de utilizar essa técnica em qualquer área, pra que você tenha ganhos. Não só pra você, mas como pras pessoas que vivem ao seu redor. Essa é a nossa mascote. É a nossa mascote aqui, ó. Bom, Thalita, agora eu queria partir pra... Eu achei fantástica essa ideia que você teve. E até o Matheus perguntou isso pra mim hoje. E eu tinha certeza que era por isso. Que é sobre as suas lives da manhã. Inclusive o nome. Eu achei um nome fantástico. Inclusive o nome. Pô, tudo a ver. Milk Morning. Ou seja... Milk Morning. Leite pela manhã. Thalita Leite. Gente, eu falei, perfeito. Eu gostaria que você falasse um pouquinho dessas lives. Como tá sendo a receptividade. Como que o pessoal tá aderindo. Porque, assim... Eu assisti algumas partes lá. Confesso que eu não assisti tudo. Mas eu achei muito legal a ideia. Inclusive eu vi que você teve três lives as últimas aí. Que é o tema da próxima pergunta. Que eu queria que você falasse também depois. Até vou comentar aqui. Eu vou falar os nomes das lives, hein. Gestão de tempo. Raízes da procrastinação. E mudança de mentalidade. Então fala um pouco aí do Milk Morning. Muito boa essa ideia. É, muito... Muito... E de onde? E como surgiu? Eu vou contar uma... Como surgiu. Como surgiu, né? Eu vou contar uma melhor que a Milk Morning, tá? É? É que o meu sobrenome, ele... Sempre foi motivo de brincadeira na escola, né? Então sempre... Na minha época não tinha bullying, não, viu? Bullying é de uma galera mais jovem. Não era esse nome bonito na hora. Não, na minha época a gente era meio raiz, assim. É, não exigia nem esse nome, bullying. Não tinha. Mas sempre foi motivo de brincadeira. E até mesmo quando eu cheguei ali na faculdade, eram duas talitas na sala. E as pessoas começaram a me chamar só de Leite. Leite, Leite, Leite. Eu comecei a tirar onda falando que eu era a prima da Cláudia Leite, né? E aí pra me diferenciar, comecei a escrever o meu nome com dois T's. Pra realmente ser diferente, né? E aí quando eu comecei a série de lives, eu queria um nome que fosse ao mesmo tempo engraçado, mas criasse uma identidade comigo. E aí eu comecei a pensar em trocadilho. Como sempre vivi nessa coisa de fazer trocadilho com o meu nome. A primeira série de lives, onde eu tinha sempre um convidado, tá? Eu quero inclusive retomar essa série de lives que acontece no período da tarde, mais a noitinha. Chama Café com a Leite. Café com a Leite. Ah, que legal, cara. Então era bem engraçado, teve uma boa aderência, né? E aí eu precisei dar uma pausa e retomei com as lives pela manhã. Mas não quero perder essa referência do Café com a Leite. Aí eu falei, preciso inventar um outro nome. Aí eu pensei em colocar só Leite pela manhã. Falei, ah, não, vamos inglesar isso aqui. E aí eu coloquei Milk Morning, né? Não, mas ficou legal pra caramba. Nossa, ficou doido. Ficou muito bacana. E assim, eu tenho... O objetivo das lives, né? É você compartilhar conteúdo. Tem muito conteúdo na internet? Tem. Só que de repente a forma que eu falo algo, pra você soa diferente. Exatamente. Às vezes é uma palavrinha ali que vira um gatilho pra alguma pessoa que tem... É igual aconteceu com a moça lá que ela fez o story lá, um depoimento que eu achei fantástico, né? Às vezes é uma palavrinha que... E com o objetivo mesmo de compartilhar conteúdo, de agregar na vida das pessoas. O momento que você mais aprende é quando você ensina algo, né? Você precisa se preparar com antecedência. Exatamente. Você precisa estar ali e falar algo de qualidade. Então você aprende muito. Então o objetivo das lives é esse, né? Criar a conexão também com o meu público. E tem sido uma delícia. E ao mesmo tempo bem desafiador. Porque é um horário complicado, né? Sete horas da manhã o pessoal tá indo pro trabalho. Então assim, acaba de repente tendo menos aderência do que o café com a leite que acontece no final do dia. Mas sou mãe e preciso me adaptar aos horários da minha filha, né? Então o importante é fazer. Mas tem sido muito gratificante. O importante é fazer. Você deixa gravado, a pessoa também pode assistir. E o Diogo, o nosso parceiro, ele também tem um projeto pessoal que ele fala muito isso pra gente nessa parte. Imagina você começar o seu dia com uma mensagem bacana, motivadora, inspiracional. Ele sempre fala isso pra gente. Então ele também tá trabalhando num projeto baseado nisso. E eu acho fantástico. Tanto é que quando eu vi, eu lembrei bastante do Diogo, né? E eu achei bacana. Eu achei, na verdade, assim, eu falei, meu Deus. Casou o nome, casou a levar o conteúdo, levar a informação, tudo numa coisa só, né? E assim, hoje, você fala assim, ah, tudo bem, não tem aderência. E a gente que tá também entrando no meio digital, se você tem uma pessoa que tá te dando atenção, cara, é o suficiente pra fazer valer a pena. Pra fazer valer a pena o seu trabalho, a sua dedicação. Porque muita gente fala assim, cara, eu quero ter um milhão, dois milhões de seguidores. Muita gente na live. Às vezes não é isso, sabe? Se as pessoas que estão ali e elas estão gostando do seu trabalho e se comprometeram a estar ali, dá o seu melhor, que é a melhor coisa que você vai fazer, entendeu? Então eu penso assim, o nosso trabalho que a gente tá iniciando em partes, vários segmentos aí, tá indo de encontro com isso. E por isso que eu achei fantástico, assim, olhei lá o perfil e adorei essa questão aí do Milk Morning. É, até muito por esse contexto, assim, né, da PNL, de tudo, né, a Thalita ser coach. Eu lembro o dia que eu virei pro Eduardo e eu falei assim, ó, a gente precisa convidar a Thalita. Eu fiquei empolgado pra caramba. Faz tempo, faz tempo, inclusive. Gente, me senti importante aqui, viu? Não, faz tempo. Porque foi quando a gente começou, assim. A gente tá na oitava, então a gente já definiu uma grade pra calendários, pra chamar pessoas e tudo mais. Eu falei assim, ô, boa, Matheus. E aí a gente deixa ali pra ir convidando e a correria... Então tá, vou confessar. Quando eu vi vocês fazendo, eu pensei, quero ir lá. Tá vendo aí? Mas então, mas é isso mesmo. É bacana, porque, de novo, a gente quer trazer pessoas que vão ajudar a gente a levar um conteúdo diferente. Esse é o intuito do nosso negócio, né? É o conteúdo de valor, né? Conteúdo de valor, isso aí, exatamente. E aí, e sobre as últimas três lives, como que foi a receptividade? Fala um pouquinho só dos temas, não precisa também, né, falar o que aconteceu. Mas é mais abordagem desses três temas que eu acho bacana. Principalmente procrastinação. E assim, eu falo muito pras pessoas relacionado ao dinheiro, sobre a procrastinação, quando as pessoas falam assim, ó. Ah não, mas nunca sobra, mês que vem eu faço, eu dou um jeito de fazer depois, eu faço isso depois. Isso eu percebo que tá enraizado não só no dinheiro. Isso é no dia a dia. E agora eu falo por mim. Eu acho que procrastinar, todo mundo faz um pouco. Eu confesso, eu também tenho um pouco. Por exemplo, eu odeio lavar o carro. É, eu procrastino de ir lavar o carro. Você entendeu? Eu sei disso. Só que eu procuro não procrastinar o que realmente é importante pra mim. O que realmente eu sei que tem valor e faz diferença pra mim, eu procuro não fazer. Tem coisa, se eu deixar de lavar o carro esse final de semana, eu mandar lavar o carro no outro e tal, pra mim tá tudo certo. Mas eu procrastino certas coisas, sabe? E então, eu acho que isso todo mundo tem um pouco. Minha opinião, por causa de mim, né? Mas eu acho que quando ela é demais, ela afeta outras partes. Então tem que tomar muito cuidado. Esse é um tema até... Polêmico. Polêmico. Então, esses três temas, eles são muito importantes e ao mesmo tempo muito atual, né? A gente ouve falar muito sobre gestão do tempo, sobre procrastinação, sobre mudança de mentalidade. Eles estão interligados, tá? Então, essa sequência de lives, elas foram pensadas mesmo nessa interligação, pra que gere mesmo uma consciência desses três assuntos. Então, quando a gente olha ali pra live de gestão do tempo, o ponto alto da live foi criar ali nas pessoas uma consciência de que a nossa gestão do tempo, o nosso tempo, ele tem que estar dividido em três esferas. Que é a esfera... Que é a esfera da importância, da urgência e das circunstâncias, da circunstanciedade. Como que a gente faz isso, né? Então, vamos lá. O que é importante pra você? Importante é tudo aquilo que vai te gerar um resultado e que tem tempo pra acontecer. Então, aquilo que é importante, você vai programar. Final do ano. O que é importante pra você? Todo mundo já começa a pensar. Dieta, preciso marcar um check-up. Aí você já pensa. Por quê? Você tá se programando pro ano. Porque você entende que aquilo é importante. Só que aí, o que que acontece? Você marca o check-up. Aí você não vai fazer o check-up. Você vai procrastinar. Você vai empurrar. Janeiro, fevereiro, março, abril. Chega lá em novembro. Você tá lá no trabalho, se matando de trabalhar. Aí você tem um enfarte no meio do dia. O que que vai acontecer? Aquilo que é importante caiu na esfera da urgência. Porque você não tem como esperar mais. Você tem que ir embora. Você tem que ir pro médico. Entendeu? Caiu na esfera da urgência. E aí, tudo que você tá fazendo, que você colocou na frente, achando que era mais importante, vai ficar lá pra fazer. Entende? Então essa divisão, ela é muito clara. É uma forma muito clara de você entender a gestão do tempo. Já tem a ver com a procrastinação. Porque a pessoa que fez isso e deixou de fazer, porque ela procrastinou em algum momento. Eu, inclusive, fiz isso esse ano. Mas continuei com o negócio. Eu fiz isso hoje. Continua, porque eu já tô preocupado. Então, e o que que é circunstancial? É tudo aquilo que rouba seu tempo. Celular, televisão. Aqueles encontros com amigos que não tem nenhuma relação com o seu objetivo. Claro, você pode encontrar os seus amigos? Claro, sim. Mas você vai encontrar quanto? Quanto que isso tá interferindo no seu objetivo final? Então você precisa reduzir o máximo aquilo que é circunstancial. E elevar cada vez mais aquilo que é importante pra você. Quando você coloca aquilo como importante, você se programa e você faz. Sua família é importante pra você? Sim. Espiritualidade é importante pra você? Então isso precisa estar no teu radar. Tem que estar na tua programação. Se você não fizer, vai cair na linha da urgência. Vou dar um exemplo. Eu acho super importante estar com a minha avó. Só que nem sempre dá. E muitas vezes eu acabo procrastinando essa visita. Eu acabo às vezes colocando algumas outras coisas como prioridade de algo que no fundo pra mim é importante. Só que quando eu vou ver, aquilo já tá me doendo de uma maneira que eu tenho que largar tudo que eu tinha pra fazer. Porque eu preciso ir lá. Virou uma urgência. Porque virou uma urgência. E isso vai estar em todas as esferas da sua vida. Todas as áreas. Então existe até um teste, tá? Dentro do processo de coaching a gente aplica um teste onde nós conseguimos medir o tempo. Como que você utiliza o seu tempo. Então tem uma métrica que consegue identificar se você tá dentro de uma média aceitável ou não. Então só pra gente ter uma ideia aqui. O que que seria o ideal? Aquilo que é circunstancial tem que estar dentro de 10% do seu tempo. Tem que estar ali naquilo que é circunstancial. Só 10%. 10%. Urgência tem que estar ali na linha dos 20%. E o importante... Vou notar aqui, peraí. 70%. Importante é 70%. E tem uma ferramenta em gráfico ou aplicativo pra você tá fazendo isso? Uma ferramenta, sim. Uma ferramenta, uma pesquisa. Onde o coach ele entra, ele responde essa pesquisa. Isso vem através do método TRIAD, do Christian Barbosa, que é um dos maiores... É planilha de Excel, algum tipo? Não, isso é um software. É um software, isso. Então o Christian Barbosa desenvolveu isso. Hoje ele é um dos grandes nomes da gestão do tempo. Um cara que foi funcionário da Microsoft aos 14 anos. Sendo que a idade mínima pro cargo era 20 anos. Ele passou em tudo. Eles foram obrigados a contratar o cara. Então assim, ele é fantástico. Então existe essa pesquisa, né? Um teste. 70... Essa ferramenta... Essa ferramenta é só os coaching que usa pra aplicar nos coachinhos? Não, não necessariamente. Ela é uma ferramenta aberta e outras pessoas podem ter acesso tranquilamente. É legal você fazer essa pergunta porque tem muito teste psicológico, por exemplo, que é fechado somente pra psicólogo. Se é um psicólogo, você não pode usar. Ele não consegue utilizar essa pergunta. Então 70 seria o que é importante? O importante, isso. O urgente? 20% e o circunstancial 10%. Aí lá a gente consegue ter uma visualização por país. Então você olha pro Japão, eles são muito próximos disso. Aí você olha pro Brasil, aí você olha pro Brasil e você pensa, poxa vida, Brasil é super equilibrado. Dá 33% em cada uma. Só que a ideia não é ser equilibrado nesse caso. Nem pode, né? Nem pode. Então na verdade é um desequilíbrio. Então imagina, tudo é urgente. Agora tudo é urgente. Tem lugar que é assim. É, tem lugar que é assim. Tudo é urgente. Ou o circunstancial também é o que tá tomando tempo. O celular procrastinar de deixar do que é importante e tal. Então, cara, isso daqui pra mim tá sendo uma aula. Sinceridade, tá sendo uma aula. Nossa, tô. Pra mim, tá sendo uma aula. Por isso que eu sou meia boca, sabe? Eu poderia citar aqui vários exemplos de coisas que eu deixei, fui procrastinando, fui procrastinando e se tornou urgente. Entendeu? Isso encaixa até no mercado financeiro. Quando a pessoa tá com problema com dívidas, por exemplo. Tem algumas dívidas, se você procrastinar, o peso dela é grande. Imagina uma conta de energia, por exemplo. Você procrastina pra pagar, não, tem que pagar, tem que pagar. Eu esqueci de pagar, juntou duas e de repente vem lá e corta. Caiu na urgência. Caiu na urgência, você tem que pagar. E aí? Ou você vai dormir no escuro. Vai dormir no escuro, né? Então, assim, isso. E esse comportamento, ele não é o nosso natural, né? Nós nascemos pra ser produtivos, pra gente dar fruto. Isso são drives que são instalados na nossa mente e faz com que a gente tenha o comportamento totalmente... Torna a repetir. É totalmente cultural. Entendeu? É cultural. Da nossa sociedade, do nosso país, é totalmente cultural isso daí, entendeu? Você ter esse senso de urgência só quando ele realmente precisa, né? Essa, então assim, isso é uma coisa que vem desde lá o... E tem o que eles falam de gente em brasileiro. Ah, eu deixo pra depois. Da manhã eu faço. Deixo sempre a última hora, né? E aí, até pegando um gancho aqui sobre procrastinação, a segunda live foi sobre as raízes da procrastinação. O que acontece? Que eu observo muito, né? A gente tem muita informação hoje na internet. Muita informação de qualidade. Mas tem muita gente que fala coisa vazia. Então, você ouve assim, não pode procrastinar. Tem nego que demoniza a procrastinação. Como se você procrastinasse e você fosse um fracassado na vida. É, eu falo, eu tenho momentos de procrastinação. Sim. E quando, na verdade, você precisa entender quem é seu inimigo. Você precisa conhecer. Você precisa conhecer ele a fundo. Pra você conseguir governar sobre ele. Então, o que que é as raízes da procrastinação? Por que que você procrastina? Por que que eu procrastino? Eu preciso saber por quê. Eu preciso mudar esse comportamento em mim. E aí, dentro das raízes da procrastinação, eu coloquei como quinta, mas eu vou falar ela primeiro, que é a raiz biológica. Você procrastina porque é biológico, é inerente ao ser humano. Você precisa ir no banho fazer xixi, aí você para um pouquinho, você precisa beber um café. A gente trabalhou juntos, né? Nós três aqui. E dentro desse ambiente corporativo, né? Quando você tá envolvido num projeto muito pesado, você tá ali focado, existe um momento que você precisa parar. Ah, chega uma hora que sua mente não funciona mais. Você precisa desvincular, você precisa sair fora. E a gente chama de procrastinação criativa, que é o momento que você vai tomar um ar. Então tem o lado positivo da procrastinação. Sim, a procrastinação criativa. Igual pegando esse ganho seu aí, a gente acompanha o Bruno Perini, que é um cara super produtivo, né? A gente acompanha ele há bastante tempo. E outro dia eu assisti um story dele e vendo que ele comentando lá que à noite, antes de dormir, ele fica vendo memes no celular pra desligar a mente, pra distrair a mente. Vendo memes, pra dar risada, criança caindo, alguma coisa assim, pra distrair, pra desligar. A procrastinação criativa, que é quando você dá uma desligada e é nesse momento que as ideias vão surgir. É um mecanismo de fuga. É um mecanismo de fuga, é natural, tá? O que você tem que observar? Quando isso começa a interferir na sua vida, isso começa a virar um vício. Ele pode ser a parte circunstancial que tá te consumindo um pouco mais, né? Exatamente, te consumindo mais, porque começa a virar um vício. Porque ficar no celular é gostoso. E a sua mente, ela vai te levar pra quê? Pra aquilo que é prazeroso. Então ela tem um vício de prazer, que é confortável. Então, biológico, perfeccionismo, é uma raiz de procrastinação. Porque você tem tanta... um senso ali de perfeccionismo, você fica o tempo todo querendo colocar perfeição naquilo que você tá fazendo, que você começa a procrastinar. Porque você nunca acha que aquilo tá bom o bastante. Entende? Entende? Então você também procrastina. O seu... a impulsividade... Já viu aquela pessoa que fala assim, amanhã eu vou pra academia. Ela decide, ela fala, eu vou. Aí ela vai. Aí quando chega lá, ela fica duas horas na academia. Ela pega du... ela nunca pegou peso. Aí ela pega duzentos quilos. Tô contando porque sou eu. Eu fiz muito isso. Aí na outra semana ela não vai. Ela não vai mais. Porque ela entra com muita energia naquela atividade, só que depois ela cai. Ela não vai mais. Então isso também é uma raiz da procrastinação. Porque você vai procrastinar porque não sobra energia. Engajamento. Que é uma palavra que a gente ouve demais. Principalmente nos ambientes corporativos. Já viu o chefe falar assim, ah, minha equipe não está engajada. O que é engajamento? Como é que faz pro seu colaborador ser engajado? Você sabe? Engajamento você precisa medir através do quê? Qual que é o nível de desafio que o seu colaborador tem? Qual que é o nível de competência que ele tem? Precisa estar alinhado. Se o desafio é muito grande e a competência é pequena, ele cai numa linha de estresse, de ansiedade. Ele não vai fazer. Ele não consegue fazer. Ele não tem competência pra aquilo. E competência são as habilidades, conhecimentos e as atitudes. Então, se ele não tem competência pra fazer, ele vai procrastinar aquele trabalho. Quando você tem um desafio pequeno e uma competência muito grande, também vai procrastinar. Por quê? Eu vou cair na linha do tédio, da desmotivação. Por quê? Eu sei tanta coisa e só é me dado isso aqui. Ele vai procrastinar porque ele não tem energia, não tem ânimo pra fazer aquilo, entende? Então, principalmente no ambiente corporativo, quem trabalha com liderança, precisa estar atento. Porque senão você vai ficar falando assim, a equipe não está engajada, o colaborador não engaja. Mas, cara, o que esse cara tá precisando? Tem que entender, né? Você precisa entender de gente, né? E é o que a gente menos vê. Você tá rindo? E aqui você pensou a mesma coisa aqui, ó. Ó, expectativas negativas. Muito bacana isso daí. Então, tem essa questão, né? Competência, um desafio grande, não gera procrastinação. E o contrário também. Também. Se você tiver uma competência muito grande. Eu acho que isso daí, você colocou alguma coisa disso na sua rede social? Você colocou, né? Acho que eu coloquei nos meus stories. Aí, o que acontece quando você tem um equilíbrio? Você tem um desafio legal, compatível com a competência. A pessoa entra em estado de flow, que é o engajamento. Eu acho que sim. Essa palavra que você utilizou agora, Thalita, é perfeita. É compatibilidade, entendeu? Você tem ali uma pessoa que ela tem a competência X e ela tem um desafio X. É necessário ter uma compatibilidade. Eu não sei, eu imagino que isso vai partir de cima, né? Vai partir de cima. Enxergar a compatibilidade que tem entre a competência daquela pessoa e o desafio que você tá oferecendo pra ela. Entendeu? É como você falou. Acho que os dois extremos, né? Você, tipo, às vezes você fica pensando, ah não, mas então a pessoa, ela é muito competente. Então, ela não vai procrastinar. Mas não, nesse extremo, isso daí eu achei fantástico. Porque ela também vai procrastinar. Porque, ah, isso é fácil demais pra mim. Muito fácil, né? É muito fácil. Mas acontece muito, e eu já vi muito acontecer. Você, do contrário, né? A competência tá aqui. E aí eu jogo um desafio desse tamanho. Não tem como, entendeu? É incompatível. É incompatível. É incompatível. O pessoal vai explodir. Não vai ter condição de... Entendeu? Ela vai procrastinar. Ela vai deixar pra depois. Ela vai tentar encontrar o quê? É algo que leve ele pra uma zona de conforto. E zona de conforto, gente, não tem nada de mais, né? Zona de conforto. Você não pode estar na zona de conforto. Você sempre vai buscar uma zona de conforto. O que você precisa é sempre ir elevando o nível da tua zona de conforto. Encontrando novas zonas de conforto. Subir um degrau. Sim. Né? E isso faz parte do crescimento pessoal, profissional e como um todo, né? E aí a última raiz é a expectativas negativas, né? Que é quando aquela pessoa, ela olha pro futuro e ela não tem expectativa positiva. Ela não sonha com um futuro positivo. É aquela pessoa de mentalidade fixa, sabe? Ela não acredita que ela pode mudar, que ela pode sair daquela vida e ir pra uma vida nova. Mudar a mentalidade, mudar... Isso, muita gente. E aí a gente volta na questão da crença de novo, né? Que é as crenças, exatamente. Então, aqui também acontece a procrastinação. Então, mas aí, pode ser que seja também crença, mas eu tenho um pensamento que a gente não muda pessoas. Minha opinião, assim, eu tenho um pensamento, falando às vezes do meu trabalho, né? Se eu falar assim, cara, você tem que fazer isso, porque assim é bom, assim é assado, vai... É difícil você fazer isso. Isso até no ambiente familiar. Eu não tô falando de cliente, não. Às vezes até pra sua própria família, você querer mudar alguma coisa é muito difícil. Então eu tenho um pensamento assim, porque já aconteceu comigo, de não conseguir mudar, mas as minhas melhorias e o que eu construí de positivo fizeram com que as outras pessoas começaram a mudar. Mas mesmo assim, ainda ficou muita coisa presa. Eu digo assim, ó... Você falou, ó, a pessoa negativa, ela não consegue. Ela não vê uma perspectiva diferente. Por quê? Porque eu acredito, assim, que um dos meus propósitos é deixar um legado positivo, é deixar... Eu sempre foco em prosperidade, não relacionada a bens, patrimônio e dinheiro, mas prosperidade de conhecimento, de informação, de ajudar o próximo. Isso pra mim é prosperidade. Então eu tenho essa visão de crescimento, de objetivos, de deixar legado nessa linha de raciocínio. E o crescimento faz parte. Você conquistar uma coisa ou outra vai estar dentro do caminho, a consequência do dinheiro. E eu penso muito isso. Mas eu vejo que pessoas falam assim, Ah, eu não tenho... Assim, não que isso me irrite, mas... Eu não quero uma casa grande. Eu não quero um carro bom. Eu não quero viajar pra não sei o quê. Ah, eu quero uma casinha, um carrinho. Tudo coinho. Tudo coinho. Isso às vezes me irrita. Porque, assim, eu tô lendo um livro, O Poder da Ação. Eu peguei nessa semana pra ler O Poder da Ação também. E que fala muito de que a gente tá... A gente veio pra... Eu acredito muito na espiritualidade também, né? A gente tá aqui pra ter tudo em abundância. Deus não fez o que fez à toa pra gente, né? Então, eu quero sempre mais, mas de tudo... Não tô falando só de dinheiro, né? Tô falando de tudo, de crescer. Igual você falou. Se eu chego numa zona de conforto, Eu vou subir um degrau mais porque eu quero algo a mais pra mim, pra minha família, Pra todos que estão próximos. Eu costumo falar também que a minha felicidade, ela é mais completa. Não é quando eu atinjo o objetivo, mas quando pessoas próximas a mim também atinham. Eu fico muito feliz, né? Então, eu falo... A minha felicidade quando eu vejo alguém próximo que eu gosto muito crescer, eu fico muito feliz mesmo. Porque isso é de mim. Então, essa questão de dar negatividade que você falou, eu percebo que eu não... Às vezes é difícil de mudar. Talvez dentro do coach, dessa programação, do PNL, talvez existem técnicas que consigam quebrar isso. Mas eu vejo... E barreiras de crenças. Por isso que eu falei que eu acho que não é somente crenças. É um conjunto, né? Eu acho que não é somente crenças. Porque, de novo, eu acho que a gente não muda pessoas. A gente mostra caminhos melhores e diferentes que fazem com que as pessoas mudem. Mas você ir lá e fazer assim, eu acho difícil. A mudança, ela vem através de um despertar. E esse despertar, ele é único. Ele é individual. Então, a pessoa, ela precisa despertar. Talvez ela vá despertar de ver os seus resultados. Isso aconteceu comigo. Isso também. Isso que eu vejo muito. Eu cheguei num momento que eu olhei e comecei a ver pessoas tendo resultados diferentes. Da minha condição financeira. Eu lembro que eu venho de família escassa. Então, eu acreditava até ali que não era possível pra mim. Aí, rolou despertar. Rolou despertar. Porque eu comecei a ver meninas que vinham do mesmo lugar que eu. Tendo oportunidades que eu não estava tendo. Isso aconteceu lá em 2007. Há muito tempo atrás. Eu casei muito nova. Casei com aquele rapaz ali em 2004. Nos bastidores. Em 2004. Muito jovem. E foi só depois daí que as oportunidades começaram a acontecer. E aí, ele teve um momento em 2007. Eu fui trabalhar numa grande empresa como recepcionista. Era o cargo mais simples ali, né? Fui muito feliz nesse cargo. Mas eu queria mais. Porque eu comecei a ver outras meninas que vinham da mesma condição financeira tendo resultados diferentes. E eu comecei, dia após dia, a pegar o telefone e ligar pro gerente toda semana. E perguntava pra ele. Aí, tem uma oportunidade pra mim? Até que um dia teve. Então, o despertar, ele é individual. E ele pode vir através de várias coisas. De um processo de coaching. De você identificar alguém. E ter aquela pessoa como uma inspiração. Mas você mudar a cabeça dessa pessoa. Realmente. Se não houver esse despertar, ela não vai mudar. Minha experiência própria, né? Eu acho que é muito baseada nisso daí. Você tem... Assim, primeiro. É a necessidade. Você encontrou a necessidade. Que a gente falou no começo do podcast. Você viu a necessidade de que alguma coisa precisa ser feita. E aí você começa a pesquisar sobre o que você vai fazer, entendeu? E aí, de repente, você vê que as coisas funcionam pra algumas pessoas dessa maneira. Funciona pra algumas outras pessoas de uma outra maneira. E você fala, não, eu também tenho que experimentar. E quando você experimenta e vê que o negócio realmente funciona. É aí que a mudança, de fato, ela acontece. Porque aí você muda sua mente por completo. Porque enquanto você não experimenta, sua mente também não entende a mudança. Mas depois que você experimenta e a sua mente entende, você sempre quer mais. Sempre quer ir melhorando cada vez mais. E isso aconteceu com o João Paulo, que veio aqui falar da criptomoeda e o pai dele, né? Ele começou a investir em criptomoeda e falava para o pai dele. Falava, falava, falava. Mas o pai dele ficava, ah, não, é riscado, eu tenho medo e tal. Só que de vez em quando ele mostrava os resultados. Olha aqui, olha aqui. Aí teve um dia, ele mostrou o pai dele e deu o start. Olha, deu isso, ele despertou o interesse de aprender. E ele aprendeu e foi. Por quê? Deu um estágio. É o que ela acabou de dizer, né? É aquela mudança, aquela virada de chave que vai, eu acho que vem de dentro da pessoa. Por mais que você mostre isso daí, vai ter que sair de dentro da pessoa. Porque quantas pessoas que a gente, eu ou você, mostramos investimento, mostramos resultado, a pessoa fica, não, não sei o quê, porque não rolou o start ainda. Mas só que tem muita gente também que eu vejo assim, que tem uma mente folgada. É, exatamente. Mente folgada. É, já fiquei revoltado já aqui, agora que eu lembrei de alguns exemplos. Porque assim, a pessoa, você mostra o resultado pra pessoa, a pessoa não quer saber o que que você passou pra chegar lá. Entendeu? Não quer saber, ai, nossa, mas... Não, ela quer o mesmo resultado na hora, entendeu? Ah, isso aí são pessoas imediatistas. Aí quando você vai explicar o processo, ah, não. Ah, deixa. Talvez, vamos deixar mais pra frente. Quando você fala que você vai montar uma carteira de investimento de longo prazo e que o longo prazo é 10 anos, só que ela quer que em dois meses tenha esse resultado de 10 anos, a pessoa é imediatista. Isso aí é o que mais tem, falando de dinheiro agora, tá, não? É o que mais tem dentro do mercado financeiro quando as pessoas procuram a gente pra fazer algum tipo de trabalho. Mas aí entra outra coisa que a Thalita falou, que é urgência, né? Porque a pessoa, ela quer um resultado rápido porque ela já tá endividada, tá todo lascado, tá todo endividado, entendeu? E que se ela tivesse aquele senso, entendeu? De tipo... Se ela tivesse a prioridade como início dentro de 70% de sua vida, não teria virado urgência. Exatamente. Já aprendi, viu? Tá vendo como tudo vai se encaixando, né? Bora. O que mais, Thalita? Tem mais algum ponto das lives? Não, né? Então a gente falou sobre as três lives e a última live foi falando sobre mudança de mentalidade que tem a ver com tudo que a gente já discutiu. Como que é o engajamento pra você das lives, assim, referente a comentário curtida ou o envolvimento do pessoal ali mesmo, entendeu? Nessa jornada de lives pela manhã, ele é menor. À noite o engajamento acaba sendo maior, justamente pela questão de horário. Então de manhã ele acaba sendo menor. Mas estou aprendendo agora a medir as minhas métricas e eu vejo que dentro de uma média é até interessante, sabe? Fica dentro de uma média ali de engajamento pra quantidade de seguidores que eu tenho. Sim. Mas eu sinto que nessa live pela manhã é um pouco menor. Ah, mas eu acho que vai assim também. Por exemplo, eu gostaria muito de, se eu tivesse esse tempo de manhã, de assistir. Tem várias pessoas que eu também gosto que fazem algumas lives pela manhã que eu adoro. Aí volta na gestão do tempo, né? A questão do engajamento hoje também é um pouco difícil de medir. Porque tem aquela pessoa que assiste todas as lives, mas talvez não comenta, não interage. Tem aquelas pessoas que fica... Tem muitas pessoas que assistem... Com medo, receio, né? De fazer alguma pergunta. O que eu tenho percebido é que nessas lives da manhã acontece um engajamento maior no direct. Pessoas que já me conhecem, pessoas que já acompanham, chamam, falam que fez sentido. Agora, em relação à medição mesmo, de curtida, tudo, à noite é melhor. Mas isso daí, ele é ótimo independente com engajamento alto ou baixo. Ele é ótimo para criar autoridade. Sim. É, exatamente. Para criar autoridade no seu nicho, ele é excelente esse tipo de conteúdo. Então, mas dentro desse contexto, até o tema da outra pergunta, já que a gente falou das redes sociais. Nós estamos também nas redes sociais e a gente acredita que o trabalho bem feito, bem construído, a formação da marca como um todo, ele pode sim trazer bons frutos. Tanto para quem está ali para colher ou tanto para quem nós, assim, que vamos transmitir. E, na sua opinião, você acha que as redes sociais estão sendo um ponto positivo para você? Como que está sendo para você, não só agora das lives, mas a rede social, a exposição sua, a Thalita Leite, coach, nas redes sociais? O que você acha que as redes sociais podem estar te ajudando mais nesse trabalho seu? Está te levando para outros patamares, vamos dizer assim? Te abrindo novas portas, né? O que você acha sobre as redes sociais? Eu acho fantástico, né? É uma possibilidade de você atingir pessoas que, por outros meios, outros canais, você não atingiria. Exatamente. Então, é muito bom. E eu percebo uma mudança muito grande do meu público. Por quê? Esse meu Instagram, no passado, ele tinha um outro público, de um outro trabalho que eu realizei no passado. Então, aquelas pessoas, elas me procuravam muito por conta daquele trabalho. Hoje, as pessoas estão mudando. Então, saíram muitos seguidores e chegaram outras pessoas novas. Que é um público muito mais qualificado, porque vem realmente... Nichado, né? Nichado. Nichado, que quer realmente... Então, ele vem realmente em busca do conteúdo que eu estou oferecendo. Então, é fantástico. Eu gosto, eu nunca tive dificuldade em aparecer. Tem gente que tem muito bloqueio, né? Para mim, é tranquilo. Mas, ao mesmo tempo, é desafiador. Por quê? Existem muitas regras, né? E hoje, na internet, existem muitas vozes, pessoas que falam. Faz isso. Posta cinco vezes por dia. Faz live todo dia. Então, no início, isso mais me prejudicou do que me ajudou. Porque não é... Porque é desafiador, né? Você ter tempo para fazer tudo isso. Criar essa quantidade de postagem. Criar essa quantidade de lives. E isso vai causando o que é uma ansiedade. Porque você fala assim, Nossa, eu tenho que fazer tudo isso, senão não vai dar certo. Então, no início, eu entrei mesmo numa zona ali de querer produzir tudo. Fazer tudo. Até que chegou num momento que eu falei, não, pera lá. Pera lá. Deixa eu me entender melhor. Eu quero fazer isso. Eu falei, não quero. Não é para ser assim. Não quero. Não quero fazer dancinha no TikTok. Não quero. Respeito quem faz, mas eu não quero. Não, é. Mas está certo. Então, eu comecei a me policiar e realmente me respeitar. Então, hoje eu não posto todos os dias. Eu posto. Se tiver um conteúdo legal. Postar por postar, não vou fazer. Exatamente. Live, vou fazer? Vou. Desde que tenha... Desde que tenha um conteúdo relevante. Desde que eu esteja preparada e me sinta pronta. É muito pior que você ficar postando todo dia. Às vezes, conteúdo repetido, massivo, entendeu? É o que o Matheus falou também. Mesmo que seja dessa forma, você cria autoridade. Sim. Você entendeu? Isso que é o mais importante. É levar a informação, levar o conteúdo, a abordagem. E que vai trazer que você tem essa autoridade sobre o que você está falando. Se você entrega o que o seu público precisa, é irrelevante a quantidade de vezes que você vai postar por dia. É muito ou é pouco. Mas é muito bom, sabe? Eu tenho percebido um público diferente. Pessoas que eu nunca vi na vida. De lugares que eu nunca vi. Então, é uma grande abertura para você. E não só a rede social, para que você divulgue o seu trabalho. Mas trabalhar no online me trouxe grandes possibilidades. Porque hoje eu atendo pessoas que não necessariamente são de sertãozinho. Eu faço o processo de coaching online. Uma das dúvidas de quem está iniciando um trabalho diferente é pensar. Eu crio um outro perfil ou uso o meu? Tem muitas pessoas que têm essa dúvida. Só que, na verdade, o que vai atrair novas pessoas é o conteúdo que você vai gerar daqui para frente. Mesmo que você já tenha o seu pessoal ali, você começou a produzir conteúdo de relevância para um determinado público, esse público automaticamente vai te encontrar. Eles vão ouvindo ao pouco. Aos poucos, eles vão ouvindo. Por quê? Você começa a postar o conteúdo de relevância. Essas pessoas automaticamente vão vindo. É o próprio algoritmo do Instagram te ajuda com isso. Foi a questão que ela falou. Ela tinha um público, só que ela começou a postar conteúdo de outro segmento. E esse público automaticamente veio. Ela enxergou uma necessidade de mudança que muitas pessoas não enxergam. Que é a mudança de público, né, Thalita? Porque nós que trabalhamos dentro do meio digital, nós temos que entender que o público muda e a gente tem que adaptar o nosso produto ao público também. Entendeu? E se a gente não adaptar, às vezes ficar com esse egoísmo. Ah, não. O meu produto é assim, vai ser assim. Você vai ver que as coisas só vão caindo. Isso eu estou falando dentro do marketing, do conceito de marketing digital. Mas você vê que as vendas, o seu produto só vai caindo. Os números só vão cair. Então, assim, é interessante a gente saber adaptar o que a gente oferece ao nosso público também. Porque muda. Então, de repente, muda assim, ó. Uma questão... Nessa semana você fez um negócio assim, assim, assim a sábado. Deu certo. Na outra semana você faz a mesma coisa. Não dá certo. Entendeu? Então é muito importante. Essa necessidade que ela enxergou, cara, é extremamente importante. Bom, Thalita, essa pergunta não está na pauta, mas eu achei legal sobre os comentários que você fez. Você tem, por exemplo, você viu que o marketing digital e o online pode fazer você escalar muito grande. Muito grande. Ter maiores ganhos e, enfim... É diferente de você estar 100% físico que você tem limites, vamos dizer assim. E você tem, ou já pensou ou não, em fazer alguma coisa do tipo 100% online, gravado, que você possa levar esse conteúdo de uma maneira maciça, vamos dizer assim, né? Assim, que não precisa ir também, porque assim, quando você fala online que você faz um atendimento, precisa da Thalita ali, né? Ah, é online, mas a Thalita tem que estar ali. Você já pensou em criar técnicas, estratégias gravadas para que a pessoa que está lá do outro lado, ela vai assistir... Por exemplo, vamos pegar um exemplo da sua live das 7 da manhã, né? A pessoa não precisa estar às 7 da manhã. Ela pode ser de madrugada, ela pode ser no sábado, no domingo, a hora que ela quiser assistir ali um conteúdo seu. Você já pensou nisso? Já, bastante. A cabeça só pensa nisso, na verdade, né? Sim, eu tenho estudado bastante a respeito disso, só que eu ainda sou sozinha, né? Então, ainda tem uma questão de estrutura que está faltando, mas sim, né? Existem muitos... Existe coaching em grupo, por exemplo, né? E o coaching em grupo, é toda uma técnica que você vai aplicando que a pessoa, ela consegue se auto-aplicar. Então, existe ali uma gravação, onde você vai dando as instruções e ela consegue, seguindo aquele passo a passo, e ela vai ter um resultado. E, claro, você pode depois oferecer uma sessão de devolutiva, né? Análise comportamental, mentoria... Uma mentoria a cada 15 dias. Tem muita coisa legal que dá para fazer, muita coisa. Mas está tudo no planejamento ainda, né? Então, vamos. Então, depois nos bastidores aí, a gente vai... Uma galera que pode te ajudar aí depois, viu? Vou sair daqui com o contrato fechado. Muito bom. Então, foi bom a gente tocar nesse assunto. Bom, a próxima pergunta, eu gostaria que... Assim, o conteúdo está fantástico, assim. Para mim, é sensacional. Mas eu gostaria que você mandasse um recado positivo para quem está ouvindo, assistindo. Alguma coisa que... Eu tenho certeza que até agora, já foi, assim, apago o podcast, né? Porque, vamos falar... Cara, está... Mas, imagina assim, que você deve ter alguma coisa, assim, que vai servir como um gatilho para uma pessoa que está ali ouvindo, assistindo, falando... Nossa, ela falou aquela palavra... Foi aquilo que realmente... É... Desbugou a minha mente ali para uma coisa que eu estava travado, entendeu? Então, eu queria que você, como coach aí, como todo... Com toda a sua bagagem, seu currículo aí... Se pudesse mandar aí uma coisa que realmente poderia ser mudada aí... Uma palavra, assim, eu tenho certeza... Um conselho ou uma voadora... Um conselho, é... Um tapa na cara, alguma coisa do tipo aí... Sem dó, sem dó. Para a pessoa que está nos ouvindo ou assistindo, que pode ser a gente também, né? Ou aquele chacoalhão... Exatamente. Olha, se eu tiver que dar um único conselho, uma orientação, né? Para alguém que está ouvindo... Seria que essa pessoa cuide dos seus pensamentos... Daquilo que passa pela sua cabeça... Principalmente sobre aquilo que ela pensa a respeito de si mesma, né? Porque a forma com que você se enxerga... É o que vai fazer você se posicionar no mundo. E a forma que você se posiciona no mundo... É que vai determinar a forma com que o mundo vai se posicionar diante de você. Você é forte, hein? Então, é muito importante que você... Cuide dos seus pensamentos. Que você cuide dos seus pensamentos. Lembra que o pensamento, ele gera um sentimento... Ele te leva para a ação e vai te trazer um resultado? Então, tudo começa na nossa mente, né? E... O Senhor, Ele nos trouxe para ser co-criadores com Ele. E isso é cientificamente provado hoje. Os cientistas hoje tentam provar aquilo que a Bíblia já diz há séculos, milênios. Entende? Então, nós nascemos para ser co-criadores. Então, quando eu sou co-criador? Quando eu penso. Porque eu penso, logo eu crio. E eu crio em conjunto com o Rei. Então, isso é muito importante. Que você cuide daquilo que está passando na sua mente, né? Você não é o seu resultado agora. O seu resultado, ele é um comportamento. Se o seu resultado hoje, ele não está saindo positivo, é porque você não está tendo um comportamento correto e alinhado. É só você mudar o seu comportamento. E o resultado vai chegar. Então, é nisso que eu acredito. Sabe? Muda os seus pensamentos. Muda a forma de você se enxergar. Acredite. Sabe? Siga em frente. Que as coisas vão mudar. Tudo é possível. Caramba. Não está. Está para na cara. Só uma... Eu tenho um post-it que eu deixo no meu computador. Não sei se alguém já viu. É... Que ele fala o seguinte. Eduardo, eu te amo. Não, do lado desse. Fica abaixo. Isso. Do lado desse daí, tem outro que ele fala... Ele fala assim. Não pense no que você não pode controlar agora. Entendeu? Porque eu penso muito nesse negócio de... Eu penso muito. Levo muito a sério essa questão do pensamento. Porque existe a maneira correta de você pensar. Sobretudo, né? Como a Thalita falou agora. Sobre si mesmo. Sobre a vida. Sobre as coisas. Sobre os seus planos. Sobre o futuro. Enfim. Sobre tudo que acontece. E... E a novidade aqui para ninguém de vocês. Que eu já sofri demais com ansiedade. Com crise de ansiedade. E muito da ansiedade que eu sofria. É porque eu ficava pensando muito no futuro. Ah, mas amanhã eu tenho que fazer aquilo. Ah, nossa. Meu Deus. Mas olha. Eu senti uma dor de cabeça aqui agora. Ai, nossa. A amiga do meu primo. Ai, morreu depois de sentir uma dor de cabeça. Sabe? Eu ficava pensando. Exatamente. Esse tipo de pensamento. Eu ficava pensando. Então eu coloquei esse post-it lá no computador. Porque aí, às vezes, quando eu estou cheio de coisa para fazer. E estou lá. E aí, de repente. Eu sinto que eu estou pensando demais em coisas que eu... Eu olho para aquele post-it que está bem na frente. Não pense no que você não pode controlar. Eu posso fazer alguma coisa para mudar naquele instante aquilo que está para chegar? Não. Então para de pensar nisso e volta à sua vida normal. É um tapa na cara que eu levo umas 10 vezes no dia. E segue na lei da atração, né? Tudo aquilo que você imagina e pensa, ele volta. Se você ficar pensando em coisa negativa, coisa mal, é o que vai vir para você, né? Então não tem como escapar da lei da atração. Cuide dos seus pensamentos. Gerencie-os. Administre-os. Sim. Isso. Fantástico. Galita, para a gente fechar, dá uma dica de um livro para a gente aí sobre... Não precisa ser sobre PNL, mas um livro talvez que seja legal, que impactou na sua vida. Mas se for também do seu tema aí, do seu trabalho também é legal. Olha só, se eu tiver que indicar um só, Rick Chester fala isso, né? Se ele puder indicar um só, é a Bíblia. E eu demorei tanto tempo, eu tive que estudar tanto, 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 para entender que está tudo lá. Está tudo lá. É que a gente não entende, né? E a gente tem preguiça de pegar e ler. Então, se tiver que indicar um único livro, leia a Bíblia. Leia de mente aberta, para que você entenda exatamente o que está escrito lá. Tem muita sabedoria ali. Está tudo escrito. E é muito algo que vai muito além, tipo assim, de religião. Sim. Porque eu sou uma pessoa que eu leio a Bíblia praticamente diariamente. E vai muito assim, de coisas que você aplicando na sua vida, e muito isso daí, esse post-it de não pensar naquilo que eu não posso controlar, isso é bíblico. Entendeu? De você pensar somente no agora, porque o futuro não pertence a você. Entendeu? Isso é bíblico. Então, o lógico, o lado lógico do ser humano, das coisas que acontecem na nossa vida, anda de mãos dadas com o que a Bíblia já fala há milhares e milhares de anos. É o nosso manual de instruções, tá? A gente acha que não tem, mas tem. Agora, se eu puder indicar mais um. Mais um, por favor. Eu vou indicar o poder da autorresponsabilidade, que ele vem de encontro com tudo isso que a gente falou. É um livro que traz muita clareza. Esse eu não conheço. Sabe? Ele faz a pessoa acordar mesmo, porque a sua vida só vai mudar a partir do momento que você assumir as rédeas da vida. E você tem que ter autorresponsabilidade. Vamos deixar no link da descrição aí. Isso aí. Pra quem quiser adquirir, porque com certeza vai entrar na minha filhinha de livros aí. Entra também. Muito bom, Thalita. Simplesmente fantástico. Pra mim, de novo, foi uma aula. Foi sensacional. Adorei. Todos de acordo. Conteúdo riquíssimo. Se não estiver de acordo... Imagina. Vai pagar o... Você já estava queimando rolar uma trita aqui entre a psicologia e o coach. Imagina o financeiro aqui do outro lado. Depois desse podcast, ela fez até eu, como psicólogo, gostar de coach. Gostar de coach. Tem muito psicólogo formando coach. Mas a parte mais interessante, você viu, que tem áreas que o coach não resolve, tem que ser a psicologia, né? Sim, exatamente. E não esquece de entregar o cartãozinho aí pra ela. É, futuramente tem uma parceria aí. Com certeza. Além, além do... Depois a gente vai falar nos bastidores aí do que a gente pode ajudar aí nesse meio digital aí. Thalita, muito obrigado mais uma vez. Foi sensacional mesmo, de coração. Agradeço demais a sua presença. O conteúdo, novamente, riquíssimo. Tudo que você passou pra nós e pra quem está assistindo e ouvindo foi fantástico, fantástico. Obrigado mesmo, de coração. E se alguém quiser começar a te seguir, acompanhar o seu trabalho, como o pessoal faz pra te achar nas redes sociais? Primeiro, eu quero agradecer também, né? Estou me sentindo muito feliz, muito honrada de estar aqui, né? Adorei, foi muito bacana. Espero realmente que esse conteúdo venha, sabe, transformar a vida de alguém que está ouvindo, trazer clareza. E vai, vai. Eu tenho certeza. E quem quiser me seguir, é só ir lá no Instagram. Thalita Leite, com dois T's, porque eu sou prima da Cláudia. Thalita Leite. Isso, com dois T's. Prima da Cláudia Leite, só vem artista. Underline coach. Bruna Marquesinha, Thalita Leite, com dois T's, underline coach. Isso aí. Matheusão, como é que a gente faz pra te achar, cara? É único, você não vai achar o outro. Matheus Megda. Matheus sem H, Megda, M, E, G, D de dado A. Eu sou levo porque muitos lugares que eu vou, fala Megda, Megda. Quem é que eu tenho que sobrevitar? M, E, G, D de dado A. Matheus Megda, você vai achar no perfil principal. E ali... Just fake. E tem alguns fakes aí que tentam ser eu, mas nunca vão conseguir, obviamente. Mas ali você já vai ter um redirecionamento pras minhas outras redes sociais também. Eu tenho um trabalho que eu tô iniciando agora, que eu ajudo a galera a entender o que é o marketing digital. Como funciona, quais são as métricas, as siglas. É tanta sigla que as pessoas se perdem. Não, eu falo assim, não, deixa eu ensinar aqui, deixa eu ajudar. Porque quando eu entrei eu tava perdido, ninguém me ajudou. Falei assim, não, vou ajudar, vou ensinar. Então assim, eu ajudo bastante a galera. Market Digital Junior, é o nome da página, é arroba MDigitalJR. Mas lá não tem um link na bio também. Mas pra achar Matheus Megda e o todo o meu trabalho, arroba Matheus Megda no Instagram, você consegue achar. Muito bom. Parceiro, Valdemir. O meu é bem fácil. Leigo Inteligente no Instagram. Eu acho que eu falo até hoje. Eu acho que é tudo. Leigo Inteligente no Instagram e também no canal do YouTube também. Leigo Inteligente com o mesmo nome também. É muito fácil de achar. É o único. É o único? É o único. E o Meia Boca? Como que faz pra achar o Meia Boca do podcast? Meia Boca? O meu é o do Severino. É um perfil mais pessoal. Mas tem algumas coisas que a gente posta aí sobre investimento, educação financeira. Mas também tem o perfil do nosso trabalho, que é o Caipiras na Bolsa. Quem quiser seguir também. E o canal no YouTube, Caipiras na Bolsa. E que a gente vai estar postando os nossos trabalhos aqui do Caipiras Cash, que é o nosso programa de podcast. E vai ter muito conteúdo também sobre educação financeira, marketing digital, empreendedorismo, finanças, investimentos, criptomoedas. Enfim, nós vamos pôr muita infinidade aí de assunto. D&L. Rapaz, estamos abrindo o leque mesmo, hein? Então, finalizando esse nosso oitavo episódio, eu ia agradecer a todos aí, presentes aí. Pessoal que tá nos bastidores aí, nos ajudando aí. Diogo Carvalho, Léo Rubis, todo mundo aí que tá. Diogo Carvalho? Diogo Carvalho? Você falou Diogo Machado. É porque eu quero juntar o Carvalho com o Machado. É. O Carvalho, então é... O Machado corta o Carvalho. Não é, não? Eu não sabia que eu tinha Carvalho no final do nome, não. Mentira. Não, não, é Machado. O editor vai dar uma cortada aqui. Não corta não, editor. Não corta. Sabe por quê? Eu tenho o seu nome, cara. Vai pra mim, mas que é que o Duto tá amando. Parente. É, Machado, moço. Ah, tá. Eu errei aqui. Peço perdão. Corrige aí, Eduardo. Diogo Machado. O Machado corta o Carvalho, hein? Tchau, tchau. Tchau. Galera, peço perdão aí pela falha. Mas é normal. Então, agradecer a todos aí. Lembrando que toda segunda-feira nós estamos nas plataformas de streams aí. Deezer, Spotify, Apple Podcast. Com esse episódio aqui. Lembrando que quem quiser seguir a gente vai nos ajudar bastante. Ative o sininho que vai receber uma notificação toda vez que a gente postar um conteúdo novo. Tanto nesses streams aí, que seria Spotify, como no YouTube também. Então, peço pra começar a seguir a gente aí, pra gente continuar levando esse conteúdo pra mais pessoas. Vamos deixar no link da descrição mais material também sobre investimento, sobre mercado financeiro, gratuitamente pra baixar. O livro que é a Lenda Bíblia, é claro, né? Livro fantástico. E o livro que a Thalita indicou, a gente vai deixar um link lá pra quem quiser adquirir esse livro. A gente vai deixar tudo no jeito aí. Mais uma vez, agradecendo aos nossos patrocinadores. Beleza? Você mulher que deseja cuidar do corpo, saúde e de quebra ficar ainda mais linda para o verão, conheça o Centro de Estética Personalizada Adriana Salles Liporini. Graduada em Estética e Cosmetologia e especializada na área há mais de 10 anos. A clínica oferece um tratamento personalizado e de qualidade, onde você encontra uma infinidade de procedimentos corporal e facial. Dentre alguns, luz intensa pulsada, limpeza de pele, epilação, micropigmentação de sobrancelhas, detox corporal, lipoescultura gessada, microagulhamento e muito mais. Corra e agende já a sua avaliação. O que seu churrasco precisa são de cortes especiais e selecionados, com todo o sabor e a suculência dos kits gourmetizados e de qualidade inconfundível. Reserve hoje a sua experiência e sinta uma explosão de sabores, um mix de sentimentos. Galeria, mais do que um churrasco, uma experiência. E também o nosso parceiro novo aí, que nos deliciou aí com um prato fantástico, que agora que finalizando nós vamos deliciar, né? Que coisa boa. Qual que é o nome, Matheus? Belo Forno. Bistrô. Belo Forno Bistrô. Gente, eu sou cliente assumido do Belo Forno, eu como lá direto. Realmente é bom pra caramba. É, um abraço pro Renan então aí. Beleza, galera? Um abraço a todos aí, fiquem com Deus. Todos que nos estão ajudando aí, aos parceiros, aos participantes aí. Um abraço, fiquem com Deus. Até o próximo episódio. Valeu, galera. Tchau, tchau, galera. Até o próximo. Tchau. Tchau.